Hoje a tecnologia A mensagem já chegou, WhatsApp avisou Agora é só copiar e depois compartilhar A fofoca esparramou, a fofoca antes corria Agora ela está voando de uma cidade pra outra A mensagem tá chegando, pode ser de outro estado Ou até de outro país, copiou, compartilhou A mensagem já chegou Com a notícia infeliz Essa tal da internet, ela só nos compromete Já não podemos andar tranquilamente na rua Quando menos esperamos, nosso nome está voando No zap de muita gente O perigo é tão grande Contamina até os parentes Esse tal de WhatsApp Ele é muito indecente A sogra tem WhatsApp E conversa direitinho A tia quer conversar A cunhada quer também Cada um no seu sofá Todos com o celular Só esperando chegar A mensagem que faz bem Celular é uma arma WhatsApp é o cartucho As palavras, o gatilho A língua, a munição A família é o alvo Pra atingir teu coração A vitina, o sentimento Palmas pra desunião WhatsApp e a fofoca Marcaram um casamento Pra festa foi convidado A briga e a discórdia A intriga e o rancor A mágoa e a revolta A tristeza e a raiva A maldade e a traição O orgulho e a tragédia Decepção e inveja O ódio e a indignação A festa já começou A mentira já chegou